E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos, pessoal, para mais um vídeo de Minecraft. Hoje aqui estamos com o mapa de dropper, olha que maravilha, faz 8 anos que eu trago o mapa de dropper. Junto com quem, galera? Junto com quem? Fala pra mim. Com esse cara aqui, que deve ser o criador do mapa, o Reniff24. Muito obrigado, Reniff24, mas o prazer é quem não vem. Mucase, ei! Galera, você sabe como é de dropper? A gente vai ter que pular e acertar um buraquinho de água no meio de um buraco gigante. E é muito louco, é muito louco. E galera, importante também que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, porque o YouTube mudou as notificações. E o YouTube tá passando por zoopidate louco! E a gente acaba sofrendo com isso. É, até mudou o layout, mudou tudo, e tem umas atualizações também. Alguns até legais, mas, né, YouTube, YouTube. Então vamos lá, apertar o botão pra começar. Ai, velho, eu comecei, por que que eu tava voando? Por que que eu tava voando? Já tá valendo, já tá valendo? Tá valendo já? Deixa eu já tirar o autojump aqui, galera, porque eu tô vendo que o autojump... Meu Deus, são uma, duas, três, quatro, cinco, sabe o que significa? Nossa, o Muquês... Você sabe o Corumbapa? Tem muito pouca fase, sabe o que significa? Difícil. Ferrou. Ok, galera, ferro, então vamos lá começar pelo qual? Ah, esse aqui é a fase 1, tem que começar por aqui mesmo, do Nether, né, galera? Já começa onde? No Nether. Isso. Ah, o Muquês foi ou não? Por que o Muquês tá indo no tom? Nossa, já tô indo. Jump. Meu Deus, é pra pular? Como é isso, galera? Como é isso? Você não entendeu como é que é? Você vai lá pra cima, aí você desce. Eu entendi, eu entendi, eu entendi, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Vai pra cima, aí você desce, entendeu? Entendi, entendi, eu primeiro tenho que conhecer o mapa, porque eu não entendi nada aqui no mapa. Na verdade, eu não tinha passado nem o primeiro por... Meu Deus, eu tô ruim no drop. Muquês... Achei assim... Nossa, quase que eu passei, nossa. Galera, acho que quem tá 4 hoje sou eu, hein? O Muquês tá 10 hoje. É muito difícil, mas dá pra fazer. Eu consegui chegar numa partezinha legal aqui. Eu cheguei! Ah, atrás de lá. Hum... Tinha quase chegado, Muquês. Muquês tá 10 hoje. Tá um 9,5 hoje. Hum... Entendi, galera, entendi. Agora eu saquei tudo. Agora... Agora o mapa se encaixou pra mim. Agora faz sentido. Tomar aquele passe mesmo, porque eu dei o drop. Quase passei! Tomar aquele passe. Tomar aquele passe. Ô... É bom que a galera, tipo, a gente sofre aqui, a galera só fica rindo, sabe? A gente caindo. É muito triste. É, é bom que ele passe mesmo. Tomar aquele passe. Ok. Ah, não! Eu confundi com o bloco. Muquês, você não tá passando não, Muquês? A galera tá esperando você passar, Muquês. É ok, boy. É ok. A galera tá esperando. Caraca, será que ela vai passar nesse vídeo, a Muquês? Até parece. A habilidosa, a Muquês? Ah... TP? TP? Você bugou o mapa. Galera, esse drop é muito louco. Pô. É o pior drop, hein? Eu já vi. Não é tão difícil, não é tão difícil, não é tão difícil. É a gente que tá sendo ruim mesmo. É confuso os blocos. Não, não é confuso. Ah, é confuso, é confuso, é verdade. Confuso, confuso, confuso. Não vou mentir pra agradar a Muquês. Você nunca mentir, eu vou me agradar. Passei! Nossa, quase. Pô, verdade. Você criou uma hipótese na minha cabeça aqui. Quase que eu passo! Meu irmão, eu... Eu não posso saber de fato, Jotinho. Eu quero ver resultados. Isso aí, até. Ok, estuda... Hummm... Galera, eu já sei. Ah, eu tô pegando o lado errado. Eu acho que é esse lado aqui que tem que passar, ó. É desse lado aqui, galera. É desse lado aqui, eu acho que é desse lado aqui. Era desse lado aqui mesmo, mas eu não tô achando não. Sei lá que lado que é, mas vou na fé. Aqui, ó. Ok, deixa eu ver aqui. Esse lado aqui, a gente pulou pra cá. E a gente acelera agora... Ah, não. Muquês, tá impossível isso aqui. A gente tá acostumado a fazer par com o besta. Chega num negócio mais hardcorezinho. Eu odeio drops. Chega num negócio mais dificilzinho. E... Ah! Posso aí? Ah, não posso não. Nossa, eu quase até peguei aqui de dificuldade, hein. Na verdade, era um TP mais de orgulho, sabe? Caraca, um case passou, galera. Um TP de orgulho. Essas palavras nunca se encaixam. Eu sei onde tem que pular. É na direita, amor. Você tem que chegar na direita e pular. Eu sei. Tô tentando, tô tentando. Tem que chegar na direita e pular. É na direita. Eu vou tentar. Eu vou tentar protester um pouco. Olha, tá atrás, galera. Oh, mulher, meu papai. Chega numa água! Não! Quase, 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 quase. Exato. Amor, que quase consegui. Eu consegui também. Agora. É agora, galera. Muito expectativa e pouca demanda. Muito expectativa e pouca demanda. Minha amizade, eu também. Olha. É bem na direitinha. É, e tem um bloco específico que eu sempre bato na cara dele. É, eu também, eu também. Eu dei esse bloco. Acabou nesse mapa, eu vou explodir. Eu explodir o bloco só. Consegui! Pega isso! Meu Deus! Ele sobe! J.V. Enimitou. 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 Ela foi ou não? Ah não, na verdade eu fui. E ela que não foi. Sobe. Ok, galera. A gente sobe. E... Jump. A gente sobe. É muito difícil isso aqui, Mukase. Caiu no primeiro! Caiu no primeiro! Caiu no primeiro! É muito difícil. Mukase, esse aqui é muito difícil. Esse aqui é muito difícil. Meu, imagina o último. Não quero ser sério. Não, o último vai ser um bloco só no meio de 25. Aí depois de 25 tem outro bloco. Vai ser um buraquinho só pequenininho, galera. Vai ter que adivinhar exatamente onde é o bloco. Opa! Ah! Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora as peças se encaixaram. A gente tava cego, mas agora a gente tá enxergando e eu não tô conseguindo passar nem. Passei! Passei! Não, eu passei do negócio. Passei do primeiro. Ah, do primeiro bloco. Ah, tá. Pô, galera. Tô perdendo a fé na Mukase já. É aqui na ponta, Jotinha. Aqui na ponta. É aqui na ponta aí? Lá no final. Aqui, ó. Você tá me vendo? Tô vendo. Na verdade eu tô indo pra ponta aí. Tô indo aí. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Ok, ok. É bem ali. É bem ali. Eu passei... Ah, entendi. Numa pontazinha no meio de 30 blocos. Não. Tô indo aí. Aqui no final, entendeu? Ok. Não sei o que é lá. Ok! Entendi. Não é não. Tem que pegar mais um pouquinho pra esquerda. Porque senão você vai bater no bloco. É pra você ver. Acabei de bater aqui nessa bobeira. Ó, é um pouquinho mais pra direita. Quer dizer, direita, direita. Você vem aqui na diagonal direita. E é isso aí. Minha Nossa Senhora. Na verdade, eu acho que dá pra passar muito fácil isso aqui. Eu odeio esse bapa. Deixa eu pegar na diagonal direita. Essa não fracassa. Cai no primeiro bloco. É aqui, ó. Não! Nossa! O mapa é muito grande. Não me diga. Eu passei daquela parte e vou descobrir que o mapa é gigante. Vou dar uma olhada aqui no mapa. Tá! 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 2 00 Tá! Sério? Sério, eu morri aqui. Quando eu morri aqui eu falei, não, galera, pelo amor de Deus. Deixa a moqueta ter... Aí, galera, todos os mapas Minecraft sem moqueta não passam em equipe, aí a gente não passa o mapa não, falando sério. Esse mapa não dá pra passar em equipe não, que eu sou tipo uma pedra. Não tem equipe aqui. Oxe, que que é isso? Já subi tudo, mas vou voltar. Põe o inverso. Inverso. Nossa, eu adoro o drop. É muito melhor, né? Eu adoro o drop. Galera, drop o inverso, é uma coisa que me dá, ó. É verdade, é bem devagarzinho. Aí a gente cai tudo, imagina. Pra cair naquela... Nove segundos, hein, galera. Não é que eu não desanimar ninguém, não. Mas cinco segundos a gente tem aqui. Cinco... Quatro... Três... Dois... Ué. Passei. Passei também. Boa, amor. Ah, não. Mãe, tenho vontade de perder. Ué. Passei. Passei. Passei, Jatinha. Entra no nosso espectador. Aqui, ó. Aqui, ó. Ahhhh. TPM o case. Boa. Meu Deus. Eu fiquei com fome. Eu tô com fome por quê? Eu quero comida aqui. Pega um pouco de comida. Ah, mas eu vou morrer na próxima fase, né? Que negócio. Mas eu vou morrer na próxima fase, então nada, não. Olha isso aí. Final. Final do quê? Do mapa, por favor. Até parece. Ah, então como é que é? Aqui a gente não voa, não? Ahhhh. Ahhhh. Aqui a gente só cai mesmo, é? Como é que é? Aqui a gente só cai, Jatinha? A gente só cai. O nome do mapa, The Dropper. Não, ali a gente tá subindo e descendo. Descendo. É, tem essas variações mapísticas. As variações mapísticas. Pô, dá pra cair aqui sem morrer? Vamos, dá pra cair sem morrer, mô. É, passou, passou, pô. Tô vendo aqui, passou aqui, viu? Bom, passou direto, hein? Mostrou pra galera o que é passar direto. Passa direto de novo! Oh, tem que acertar um bloquinho. No meio do 35. É isso aí? Não, não, lá embaixo tem mais um. Ah, não. Morrer de queda, dois hits. E eu morri de queda de dois... Porque tem um buraco ali, ó. Ah, não! Quase que eu passei, ó. Vou negar, não. Eu te dei impulso, se você precisar. Vou te ajudar também, vou. Vai. Passou? Passou, morto. Caramba! Hum... Achei uma brecha. Achei uma brecha. Desse lado aqui tem uma brecha. É bem perto do meio. Depe em mim, depe em mim, depe em mim, depe em mim. Depe em mim. Depe em mim. Depe em mim, depe em mim. Oh, porque você tá aqui, mo? Eu sou uma boa, né? Nossa, moquês. Você passou. Eu sou boa, Jato. Eu sou boa. Eu sou boa. Eu passei. E esse botão aí? Levitation set. Ah, não. Ah, não. Olha, você viu? Você viu? Você viu que mudou? JV, não. JV, não. Não. Não me diz que é o que eu tô pensando, Jofi. Não. Me dá efeito 16, moquês. Eu tô passando. Me dá efeito 16 pra ver os blocos. Eu tô passando. Eu tô passando. Me dá efeito 16. Nunca batei a cabeça. Eu não consegui. Aí. Consegui dar efeito em mim 16. Caramba. A gente foi pra gente voltar, é. A JV, você tá indo pro lado errado? Mentira. Não. Era pra eu entrar nessa boa. Debaixo aqui. Sou merda, meu irmão. É, relaxa. Também não sabia, não. Mas, ó. Boa, entramos. Boa, galera. Um coisa muito inteligente. Pá. Alô. Alô. Mapa. 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 Alô. Será que é nesse bloquinho que você passou? Mapa. 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 Alô. Será que... Galera. Onde é que... Pessoal. Comecei a levitar aqui. Vem, Munguiz. Onde é que é o lugar, galera? Por que a gente tá procurando que lugar? Será que tem que quebrar esse bloquinho? Quebrei aqui. Acho que não. Acho que não. Você explodiu aí. Eu explodiu aí. Pessoal, eu fiquei confuso agora. Porque o mapa era pra gente passado. Calma. Deixa eu dar uma olhada. Pelo menos... Na teoria. Ah! Já sei. Será que o comando bugou? Eu acabei de olhar isso aqui. Pelo visto? Não. Não. Ele... Ele seta um... Um... Um redstone block. Esse... Esse... Esse look block. Que que tá acontecendo? O que esse mapa tá fazendo com a gente, galera? O que a gente tem que fazer? A gente chega aqui. Passa da fase. E a fase não quer que a gente passe. Galera, voltamos. Mas o mapa tinha bugado. A gente não tinha achado como sair daquele lugar, tá? Tipo... Bugou algum comando de bloco do mapa. E a gente tem que voltar aqui. Essa aqui é a última fase. Que provavelmente é a mais difícil. A gente deve começar com levitação. Meu Deus. É difícil demais. wegatedраção. Meu Deus. Perdi já. Será que a cabeça presa? Perdi. Perdi. Perdi, perdi. Perdi vai cair. Eu vou morrer. Eu não botei não. Vai dar esporummente aqui? É aquela Vendade. Sabe, que aí eu vou mostrar burrice aqui. E eu sei. Mas assim, não estou poderá escolher. Tchau. Eu sou um mapa. Um mapa. Um mapa. Pronto. TP, Moonkaze, spawn point, boa Moonkaze. É, foi. Dois, três, vai, Jotinha, vai, Jotinha. Vai empucando, vão empucando, empucando, empucando. Meu Deus, é complicado demais. Passei. Eu passei. É muito rápido, galera. Socorro. Onde que eu tô? Galera, é muita coisa. É por isso que o efeito é rápido, só que a gente é ruim. TP, meu, passei. Oi, Jotinha. Nossa, passei com tempo de sobra ainda. Uns quatro segundos. Meu Deus. Não vai morar, não vai morar, pula no verde. Pula no verde, pula no verde, pula no verde, pula no verde. Eu tô longe do verde. Não, eu não pula no verde, não. Era pra pular onde? Obrigada por jogar. Apareceu você, tem que show play? Ah, galera, terminamos. O nível 5 era o mais fácil, galera. Ó, a gente teve que quebrar aqui, galera. Vai, próxima fácil. Tô no lugar aqui. Mas, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí embaixo. Deixa o seu canal. Desculpa a gente pelo rage aí. Desculpa aí, galera, por palmo que esse é ruim também. Eu não tenho culpa. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até mais. Fui! Tchau!